20 jovens sul-sudaneses terminaram o curso de fotojornalismo patrocinado pela Unesco e pela Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. O treinamento é um esforço em conjunto para promover a paz e o desenvolvimento sustentável através da criação de capacidades e do fortalecimento de habilidade dos jovens. Kate Doris, uma das dez mulheres participantes, nunca havia segurado em uma câmera antes. Admirada com o trabalho de outros fotojornalistas, ela espera ser como um deles. Dos 20 jovens que participaram do curso de duas semanas, quatro serão patrocinados para participar de um treinamento regional avançado que ocorrerá na Etiópia em outubro deste ano. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique e Rio.